Os deputados estaduais cearenses aprovaram ontem a proposta do governador Elmano de Freitas de reajuste de 3% para os servidores do Estado a partir do próximo mês de junho e de mais 2,8% de aumento para vigorar a partir de agosto próximo. Os dois percentuais são separados, isto é, o de 2,8% não se somará ao total da remuneração já aumentada dos 3%. E em dezembro o governador promete dar mais 3% de reajuste apenas para os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Em outras palavras, o governador deu um reajuste de 5,8% para os servidores estaduais, só que em duas parcelas. Uma parcela de 3% que vai vigorar já a partir do mês de junho, no próximo mês. E a outra parcela de 2,8% a partir de agosto. O governador diz que pagará em dezembro 3% referente aos meses que vão de janeiro a maio. Exatamente esses meses que não foram cobertos pelo aumento de 5,8%. É a primeira vez que isso acontece no estado do Ceará. Ou seja, é a primeira vez que os servidores estaduais, nas duas, vão receber um reajuste menor do que a inflação do ano anterior e ainda fora da data base, que é o primeiro dia do ano de janeiro. Como dissemos ontem, e já havíamos dito em outras oportunidades, a situação financeira do estado do Ceará é periclitante. Se não houver uma medida urgente de corte, corte de gastos supérfluos, a tendência é piorar. Esses percentuais de reajuste dos servidores estão apostando na melhoria da arrecadação do estado nos próximos meses. Em outras palavras, o estado hoje não tem o dinheiro para pagar esse reajuste. Ele está apostando na melhoria da arrecadação, tanto neste mês de maio, quanto no mês de junho, para pagar os 3%. O pagamento dos servidores começa nos primeiros dias do mês subsequente. Isto é, o pagamento de junho será iniciado em julho. Se a arrecadação, se essa melhoria da arrecadação não acontecer, aí a situação ficará pior ainda. Não é demais lembrarmos que no final do governo Gonzaga Mota, em 1996, o estado não tinha dinheiro suficiente para pagar os salários dos seus servidores. E aí, qual foi a saída? O governo emitiu vales, vales, que foram denominados de Gonzaguetas, para que os servidores fossem ao comércio trocar essas Gonzaguetas.